Salve, torcedor! Venho trazer mais informações sobre o Botafogo. Se você é novo por aqui, já se inscreva para não perder nenhum vídeo. John Textor está junto da Comissão Técnica avaliando a possível contratação de Juan Casares. O meio equatoriano atualmente defende o Independiente da Argentina. Casares é um meio campista muito experiente e talentoso. Já defendeu alguns clubes no Brasil, como Fluminense, Atlético Mineiro e Corinthians. A Comissão Técnica acredita que Casares pode ajudar muito. A equipe com sua experiência e habilidade técnica. O jogador vendo sendo analisado por sua qualidade em criar jogadas, pela capacidade de marcar gols de fora da área e também por deixar os atacantes na cara do gol. O meio é muito bom no último passe e pode jogar também pelos lados do campo. A diretoria alvinegra monitora outros nomes e espera fechar com jogadores para que cheguem na abertura na segunda janela. E aí, torcedor? Você aprova possível contratação de Casares pelo Botafogo? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro das novidades sobre o Botafogo.